Vamos até 52, olha o São Paulo e o Gorgomes na direita Leva a bola para o fundo na grande era, não tem espaço, volta um pouco mais Entrega a bola para a Tietê, Tietê trabalha, 29 graus é temperatura no Monumbi Sol quente, meio de dia, domingão de futebol de majestoso no Monumbi Vem São Paulo para ataque mais uma vez, bola para a direita Léo, aprofunda o passe na ponta esquerda para o Toró Dobra a marcação de trás para o lado, cruza na área Vem o toque de cabeça e golaço! Breno! GOOOOOOOL! Do São Paulo! Ah, vai para cima, é um ponte de cutia no Monumbi Brener, Brener! Que cabeçada, no cruzamento do Toró, na marca do pênalti Brener nem subiu, estava sozinho Mirou o canto do goleiro, bateu na trave A bola entrou do outro lado, as costas do Cássio Brener, Brener tira a camisa Brener emociona o torcedor São Paulino Brener vibra no final do jogo O gol que pode valer a vitória do São Paulo Gol jovem, gol menino no Monumbi, Brener 30 30, no final Arrancado o gol do São Paulo Toró cruza Brener de cabeça É, cutia funcionando no Monumbi Brener número 30 2 para o tricolor 1 para o timão